1344 1344 Meus amigos foram assinados Por uma doença maligna E veio a cair, chegando pelos raros Eram os três amigos que foram separados Mas ele morreu, que as faleceu E se sou tudo rico foi ocupado Se sou tudo louco foi ocupado Daqui é meu nome, sou Tomé, as coisas é merda Se eu sentir tua presença, eu vou te assalhar Que eu vou te levar pra outro lugar Se não nos dizemos, eu vou te matar 1354 Pensando pra que epidemia já tenha acabado Nesses anos me tornei letrado Nas artismo acurto estou fazendo doutorado Nesses anos eu sabia mudar esse ciclo usando necromancia Que a Europa inteira ressuscite O monarca da morte então me chama de reelite Daqui é meu nome, eu sou seu médico da peste Se sentir tua presença, eu vou te traçalhar Quero te levar pra outro lugar E eu já ouviu o que eu posso fazer voltar Eu só queria salvar o anel de mais da morte A doença levantou Me chamem de reelite Que eu vou te dizer O que sou capaz de fazer Daqui é meu nome, sou seu médico da peste Se sentir tua presença, eu vou te assalhar Quero te levar pra outro lugar Se não nos dizemos, eu vou te matar Daqui é meu nome, sou seu médico da peste Se sentir tua presença, eu vou te assalhar Quero te levar pra outro lugar Quero te amor e eu posso fazer voltar Quero te amar e eu posso fazer voltar Tchau 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 Tchau